Música É de boa Convidado especial de inspiração que vocês tem hoje Diretamente do Canet Diretamente do Intervém Macau Vai que vai Macau Pode ir, começando o trabalho Música Música E vocês, tá tranquilo, compreende? É o seguinte, vários irmãos se recolhem vão em frente Vários também extremizam sua mente Eu sei bem, quebro as correntes onde eu passo E planta que nem a semente Apanhando no catobal de quem tem Pretadores, senhores que metem Esperem sentados, a rendição Nossa vitória não será por assim É isso, sem você que vai procurar o meu irmão É do clássico, já para a graça Eu tô aqui de passagem, mas não vim a passeio Discípulos em símbolos percorro meu caminho sem receio Meu discurso tem cheio Acerto em cheio, creio Que não assiste no final Estar em paz, não sei no universo Mas não aberto Pensando em verdade, conservo conversos Converso com meus netos, com o preto velho que sou Pode acreditar, se não de mim, se pra onde eu vou Na moral, com papel e caneta Timonismo e a profeta do salvado e soltura espiritual Não cesse suas preces Pensamentos negativos são como espécies E presta outro lugar A profeta não despreza, desconsidere Porque as roupas da decisão Concelece meu filho E siga pro alto sempre É isso, meu irmão Pro alto e amante Vários irmãos se recolhem mão em frente Vários também escraviza sua mente Eu sei bem Quebra as correntes onde passo E planta que liga a sua mente Já foi outro lugar, toma onde ninguém tem Predadores, senhores, que mentem Esperem sentados, a rendição Nossa vitória não será por a seguinte